A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, eu tenho uma raiva do Leco Games Eu tenho uma raiva do Leco Games Porque o Leco Games tem um nome que é bom E ele tem uma pessoa que eu gosto Eu não queria gostar do Leco Games Eu queria te dizer que Leco Games Não só o Leco Games Mas também como o Luca Mendes O Rabicó Eu e Thiago Ventura Vamos estar em BH Dia 28 Ah, é? Tá sabendo? Você tava sabendo disso? Não tava sabendo Tô sabendo agora Ele trouxe pra gente Vamos estar em Belo Horizonte Showzão do Jokes Teatro Gigantesco Cine Teatro Valorex O link vai tá aqui Garante seu ingresso Queria falar pra vocês Que no final de semana que passou Eu anunciei todos os dias Toma Foi legal o show, amigo? Foi, foi muito maneiro lá O pessoal de tipo assim BH Inclusive é a primeira vez Que o grupo vai pro BH É É a primeira vez? É Primeira vez que o grupo vai pro BH Vocês vão brocar Eu amo aquela cidade Não, é bom demais É bom demais Comida boa Pessoas boas O teatro é maravilhoso Produção impecável Deu tudo certo Respeita Minas Gerais Agora Vamos falar de moda Ó, tiramos um Vamos falar da moda Que vem no stand-up De verdade Quando eu comecei a assistir Eu percebo que todo mundo Tinha que usar calça jeans Camiseta preta All star? Não, all star não Por causa que eu não me ligava muito O lance é que o stand-up Ele tinha que ser Eu só vi a da cintura pra cima Que eu nunca tinha visto ao vivo Tá ligado? Todo o view's boots O stand-up você tinha que Ou parecer que você era social Ou você tinha que parecer Que você era muito amarrotado Não tinha meio tempo Ou era muito social Isso fracassou na vida Ou era tipo assim Faz cinco dias que eu não tomo banho Tipo, ou é o Bruno Motto Ou é o Paim Isso, exatamente Isso, exatamente O Bruno Motto tava muito social Você tava falando que o Paim Tá cinco dias sem tomar banho? Não Ninguém falou de banho? Ele falou Você falou isso? Não do Paim Ele falou Você tem que parecer Que tá muito arrumado Ou que tá cinco dias Sem tomar banho Aí você falou O Bruno Motto e o Paim É verdade Mas o Bruno Motto Pode estar bem vestido Sem tomar banho Pode Às vezes o cara se veste bem Pra não só tomar banho E ó, eu te falo uma coisa Quando eu cheguei Tinham dois tipos de pessoas Que faziam no show Que eram as pessoas Era calça jeans Uma camiseta E as pessoas que iam de terno Tá ligado? Tipo, pra fazer E aí eu comecei a ver A lá da gringa Eu percebi que a galera Fazia mais de terno Aí eu sempre tive A imagem do stand-up Mais séria Sacou? Porque eu achava Tudo que não era sério Classudo assim Já ia pra Ah, não É a galera que faz O personagem Eu não sabia diferenciar Tá ligado, mano? Mas eu achei que era Mais classudo Por exemplo Pensa em stand-up Qual que é o gênero musical Que vem na tua cabeça? Jazz Classudo Entende? É isso Então descende desse clima Porque tudo que a gente consome lá É meio gringo assim O Chaplin também se vestia de De terno De terno, né? O Mr. Bean também estava formalmente Mas já o Didi, né? Não, o Didi também estava de terno, filho Só que era colorido Ah, o dele é do ombreiro aqui É, quem é que estava O Tiririca se vestia do jeito dele Porra, bom demais, hein? Vamos respeitar O Sérgio Malandro tinha um boné Que ele falou Mano, precisa de uma hélice Tá ligado? Agora tem quem mistura Os dois estilos Que é o grande Falcão É, o Falcão é terno De marco uma Colorido Presença É, porque o Ed Murphy também usa Uma roupa Um vermelhão É De babelhão Não Eu achei que Do nada O olhinho do Leo fez assim Eu falei, cara Ele acho que passou a gotícula O Ed Murphy também vinha Com aquela roupa De borracha vermelha É Que ele gravou Tu usaria uma calça de couro? Não Mesmo? Por quê? Não existe a hipótese Eu usaria tranquilamente A não ser que ela se veja Um pouquinho mais larga Não, eu acho que Aja boi Falou no microfone Não teria em plateia Usar dois bois Para uma calça Uma coisa Quando a gente se zoa Tem plateia Outra coisa É se zoar para nós Aja boi Mas eu já gostei Dos Antigas Aquela vez Que ele estava Com a jaqueta de couro Mas ele com uma calça de couro Eu lembro que teve uma vez Que eu e o Thiago Carvalho A gente comprou junto Uma blusa de couro Que tinha cheiro De bucetão vencido Há 12 anos De uma pessoa Que já está falecida Meu irmão Nossa, fala mais Nossa, que taradão Caraca Não, eu estou falando assim Tipo, de carne estragada Está ligado, mano Que cheiro horror Já sentiu o cheiro? Às vezes o couro Tem cheiro meio esquisito Já viu? De colocar o couro Por causa que no começo Eu me vestia Que nem eu me visto agora Entendeu? Tipo assim, ó Ó, vamos lá Como que eu era no começo? Você que me conhece Desde o começo Você usava aquele bonézinho Para trás Uma camiseta de manga comprida E uma de manga curta Como que eu gravei o meu show solo? Só de boné e a camiseta manga longa Entende? A única diferença Foi quando eu coloquei aquela vermelha Mas vamos voltar um pouquinho mais atrás Com a Gola Polo Tem a versão social Gola Polo É isso que eu estou falando para vocês A versão PJ O primeiro show Já era com o boné para trás O primeiro show Eu fui para a Ana Hickman Primeiro fui para o Faustão Aí no Faustão Eu fui com a camiseta listrada O cara não deixou não Então ele falou assim Não vai vestir isso aí não Aí eu falei, tá bom E o boné também não pode Peraí, o pessoal do Eu até respeito muito A equipe do Faustão Sabe disso que está aqui Mas assim O pessoal do Figuranista do Faustão Falou que você não podia usar É, não é que não podia usar O que você acha disso? O que você acha disso? Porque sua roupa não está maneira E aí o Faustão Com o Rottweiler Aqui na camiseta Eu vesti uma Uma Lacoste No caso E ainda Não pode falar Não, não E eles colocaram Colocaram o esparadrapo em cima Tá ligado? Quando eu fui fazer o teste Caralho, tu tentou ser o MD-Chef Não rolou? Tentei ser o MD-Chef Não rolou não Mas eu lembro que vai No começo No começo eu sempre fazia Da mesma forma que eu via Calça jeans O tênis E uma camiseta lisa Tá ligado? Quando o meu estilo mudou Quando eu fui Boné para trás Quando eu fui para o Ana Hickman Então o Ana Hickman Eu já não gostava do boné Já não achava da hora Porque o Tiago Carvalho Já tinha falado que ninguém Da comédia stand-up Faz com esse boné feio Pra caralho A galera falava isso Porque eu usava o boné assim A galera de stand-up Usava o boné assim Que nem o Léo Assim ou não? Não, meu boné está normal Aí tipo assim De usar aqui assim A ponto de o rosto ficar escuro Porque a luz está batendo Na aba O Carvalho sempre falou para mim Você fica ridículo Nossa É, ele falava É o rei da moda, né? Aí eu peguei E fui para a polo E calça E tênis Aí ele falou a mesma coisa Não Não, mas ele usava Porque ele era sertanejo É, o Carvalho E aí depois eu fui para a Ana Hickman Aí quando eu fui na Ana Hickman Eu já tinha os textos Como é que eu cheguei na Ana Hickman De primeira, entendeu? E aí quando foi que eu coloquei A camiseta Rizereto Eu fazia com a camiseta branca por baixo Que era o jeito que eu ia para a escola E a camiseta branca por baixo E a camiseta maneira por cima Se fosse polo Sacou? Que eu achava da hora E aí eu coloquei a camiseta Fui na Hering E comprei Três camisetas verdes Três camisetas azuis E três camisetas vermelhas Aquela listrada Listrada E aí eu percebi Que eu era diferente De todo mundo ali E aí como eu estava fazendo Faculdade de Marketing Aquilo ali estava dando Um papo a mim, tá ligado? Acho que a galera lembra Eu era o menino Da camiseta listrada Nessa mesma época Eu dei a sorte De ser anunciado Pelo Márcio Ribeiro Mano, eu vi o Márcio Ribeiro Me assistindo da plateia Na época que eu tinha Só o texto do Pombo Tá ligado, Luca? E aí ele me chamou assim no palco Com vocês O irmão metralha do estandar Tiago Ventura Aí entra eu lá Com a camiseta Eu estava com a azul Naquele dia Listrada azul Que foda E aí depois Que eu fui me soltando Um pouco mais Aí chegou a época Das camisetas oversize E aí foi quando eu falei Chega de polo, mano Agora só a camiseta longona Tá ligado? Calça colorida A camiseta longa Tem uma dúvida Essas camisetas listradas Você jogou fora Ou você ainda aguarda? Tem uma mulher A Sueli Veríssimo Ela tem ainda Que eu dei Uma de cada cor Pra ela, ela tem Legal Porque pode vender Pro museu Nossa, com certeza A camiseta É que ele ganhou Os improvisos Na Ana Rica Ganhei sete improvisos Cada um Era dois mil reais Caralho Ganhei quatorze mil reais Naquela época Imagina, meus irmãos Eu fazia a show Cara, eu não tinha nem recebido O cachê do Renato Tortorelli Ainda que era cem reais Eu fazia a show Já tinha dois anos Eu não tinha recebido nada, mano E aí a gente pegou O bar do Senhora Comédia Que aí foi eu Igor Guimarães Luiz Otávio Roja Atila Che E Chesmo Padim Num ano A gente dividiu Um ano inteiro Deu trezentos e oitenta reais A gente dividiu Que deu sessenta Um ano Um ano Sessenta reais um ano Caralho Um comediante que tem um estilo Muito original também É o Santiago Muito O Santiago é muito estiloso Ele tem um estilo próprio dele De quem mora lá em Rio Grande da Serra Os bichos gritos É o Isso O hipongo, né? É o hip moderno Eu gosto Até a identidade visual dele Até Não sei se ainda é Mas um tempo atrás Era tipo ele meditando Assim Uns bagulhos meio coloridos Total Meio Ayahuasca Meio de quem toma doce todo dia E tá certo, pô Mas é Não, não tô criticando O seu e o do Luca É o estilo básico do estandar Eu tô mudando Mas o Amar tá mudando Eu tô mudando Só pra concluir É porque na real O meu estilo vem do skate Assim Eu gosto E no skate já tem várias divisões Tem a galera que é mais gangsta Que é a que anda mais tipo o Thiago Que usa as coisas mais largas Tem a galera mais punk Que é um pouco até mais parecido com o Léo Às vezes a calça apertada E os bagulhos Tirando o cabelo Não tem o cabelo espetado Mas aí tinha a galera Que era dos hipongas mesmo Então é Que é a galera mais relaxada É O Amar tá mudando muito Eu vou ver se eu entro aqui Pra pegar uma foto de antigamente O Amar Ele Ele tá nessa onda De camiseta aberta É que eu gosto Eu tô solar Eu tô solar Você tá solar, meu? Eu tô solar É uma vibe muito de quem tá Num cruzeiro Irmão Eu vou explicar Tá bom? Eu tô solar É o Silvio Santos de férias É uma vibe De quem tá num cruzeiro Porra Eu acho que tem que me soltar Entendeu? Mas eu vou falar por quê Durante muito tempo Eu usava Esse estilo É mais tipo Basicão Camiseta preta E tipo Roupas que não Que era meio tipo Ah Passava meio despercebido Assim E aí Cara Ficar com vergonha Tá ligado? Falar assim Mano Vamos mudar isso aí agora Eu tô cansado disso aí E aí agora Cara Eu tô explorando Esse novo estilo aí Então pra mim agora Por algum motivo Cara Eu tenho Eu sei Tu acha que mudou teu jeito No palco Quando tu mudou as roupas? A gente tem pessoa Que te olha no palco Ah Eu acho que sim Sabia? Eu acho que sim E tanto que eu venho Fazendo Dá dor de cabeça Um monte de corpo A galera A galera tem epilepsia Mas vai ser Estromo no palco Ninguém te respeita Mas a galera gosta muito de você De não me respeitar Mas o Luca perguntou o motivo Mas eu acho que eu sei o motivo O motivo é tesão Também Porque ele deixa a camiseta aberta até aqui Mas quando você tá solar É porque você já tá verão E quem tá verão Já tá com tesão Isso aqui que é um fogo Que já não cabe mais dentro de si Começa a sair pra fora Uma coisa que eu acho maneiro pra todo mundo Inclusive se você for gravar alguma coisa Você tem uma camiseta de sobreposição Tá ligado, mano? Você joga Você joga uma camiseta aberta Por quê? Porque a de baixo fica suada E essa A não ser que você seja Ah, tem um bagulho que você fez Na gravação do seu especial Que eu achei engraçado Você colocou absorvente Não, isso é na rica, mano Na rica No botão absorvente Tudo que eu tenho também, pô É absorvente aqui, ó A galera do figurino falava assim Ó, quando você tiver E a galera da rica Todo mundo colocava Quando você tiver lá A gente vai Você vai esticar assim Aí a gente vai grudar na sua Na sua axila, tá ligado? No seu sovaco Pra quando suar Não ficar tipo uma poça aqui Porque, tipo assim Você já viu o especial do Richard Pryor, meu irmão? De 1979? Meu irmão É aqui, ó Não tinha ar-condicionado naquela época Então era aqui, ó Caralho Sem contar que ele tava cheiradaço, né? E aí eu olhava e falava assim Eu acho que desceu pra mim aqui no sovaco Pô, mas vamos combinar Que eu acho uma ótima tática Até pra protestar contra a censura Da comédia, sabe? O que, meu irmão? Você colocar um absorvente no seu sovaco, cara Imagina tu postando uma foto Do absorvente aqui, ó Tu coloca Comédia é sempre livre Porra Nossa Eu adoro Eu bato porque, assim A gente não precisa ter de plateia Pra apoiar uma piada Quando ela tem impacto Ele cavou essa piada Obrigado Agora, uma pessoa que eu gostaria de ver mudando o estilo É o Luca Vendes Eu já pensei Ele tem o estilo Mas eu acho que é mais social, né, meu irmão? Mais social Ou mais basquete Ternão Mete o ternão que se foda, porra Ternão Basqueteiro Basqueteiro Eu acho que se o Luca coloca assim Uma camiseta branca E joga uma regata por cima E vai pro palco É, mas na escola eu só usava isso Eu usava só a camiseta E uma camiseta de basquete por cima Mas era que eu era gordo Tinha vergonha da minha teta E eu botava pra... Ah, uma teta dessa Mas você acha que O Luca tem peso de ponto O fato de você não estar satisfeito Que o teu corpo muda o jeito que você se veste? Oi? Oi? Você não tá satisfeito Que o seu corpo muda o jeito que você se veste? Não, mas agora eu tô satisfeito Que o meu corpo Eu me visto melhor Fala aí um pouco sobre o seu corpo pra gente Mas mostra seu bíceps aí pra plateia Deixa o cara, irmão Porra, eu quero saber Porra Eu quero saber, irmão A gente só tinha vergonha Porque não tinha a roupa que servia também Então eu não podia usar a roupa que eu queria, né? É, mas eu acho muito esquisito Você ser do basquete pra caralho E não transparece nem um pouco no palco, sabia? Tipo assim, eu fico pensando Caralho, mano Por que que o Luca não... É, então, tipo, no palco não fala nada Caralho, mas como é que ele vai fazer? Ele vai tacar o microfone na plateia? Não, meu irmão Sabe por quê? Porque, tipo assim, ó Você já viu as camisetas do... Dos times de basquete? São bonitas demais, meu irmão As regatas E o Luca sempre tá com uma camiseta básica Que ele podia jogar Ele tá com aqueles... Geralmente ele tá com aquelas roupas de lá É, mas eu não concordo Que todo mundo tem que ser um estilo Meio street, assim Pra vestir roupa de basquete Você gosta de basquete pra caralho, viado? O Gil Lisboa mesmo agora Depois que, tipo assim Ele percebeu que... Mano, eu gosto de esporte pra caralho Você chama de caneleira, pô? Ele usa... É paixão de caneleira E o dia que o Ítalo chegou pro Albano e falou De regata você não vai passar Caralho Esse dia falou Não de regata Me imagina O Bill Cosby Vendo o comediante brasileiro De regata e de chinelo Cara, isso é maravilhoso Tava passando Mas eu acho Eu acho que localmente Se for realmente Botar o estilo basqueteiro Tem que ser logo Porque Thiago Carvalho Já está sumindo É, o Carvalho Tá vindo com o estilo basqueteiro já Caralho Porra, vai tomar no cu Caralho Caralho Eu acho esse talibraço peludão, mano Eu interagei com a plateia Levantando o braço Mas o Thiago Eu entendo que o Thiago Tá mais voltado pro trap Ele é do trap Pode grer O famoso trap Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês Posso mostrar? Por favor Ó, esse aqui é o primeiro estilo Que eu apareci no stand-up Bom demais Esse aqui é o primeiro geleba Desse aqui, Léo? Bom demais Camiseta azulzona por baixo Nem combinava, meu irmão Pronto, pra entregar uma esfirra pra nós Aí Esse jeito aqui Foi o jeito que eu fui E aí depois eu pensei Mano, e se eu meter mais um socialzinho? Esse eu amo, tá? Esse eu gosto de verdade, tá bom? Essa tem uma vibe meio É, a mãozinha é muito boa Esse ensaio aqui Esse ensaio aqui Foi pro grupo que era eu, Igor Guimarães E Jacaré Banguela Que era o Retirantes Lembra disso? Porra, pode crer Pois bem Aí depois desse estilo aqui Aí veio porque Vocês faziam a roupa O show com essa roupa? Todo mundo de vermelho Ó, essa daqui é uma das varianças Caralho, comunista E aí, ó Eu fazia dessa forma Eu fazia dessa forma O Jacaré Banguela fazia de terno E o Igor fazia de camiseta Com uma roupa de lã por cima vermelha Tá ligado? Tipo isso Pode crer E aí depois disso Que veio o jeito que eu comecei A ficar mais relaxado mesmo Que era de camiseta assim, ó Ó, tá vendo? Que aqui já vem várias E o de camiseta normal Que era quando eu comecei A receber camiseta dos outros O que o de cardoso tá fazendo? O de cardoso aqui é o Google Ó, essas fotos aqui Eu quero morrer Essa foto aqui eu quero morrer Essa foto aqui eu quero morrer O exército quer você Essa foto aqui eu quero morrer Essa é boa demais Essa é boa demais De polícia O Felipinho falava isso aí Tá com aquela barba Capacetinho de polícia Eu falo, mano Mas ela não cresce Ele falava Por que você não deixa crescer? Eu falei Me imagina eu de bigode E ele falava Caralho Olha isso, cara Cara, isso é muito bom Eu pareço um PM, meu irmão Caralho Parece que já tá no Covid Com a máscara no techo É Aí tem mais, tem mais Tem mais que tem aqui Que vocês vão adorar Que tem mais É uma mudança muito brusca, mano Parece que é um multiverso Do Thiago Aqui é quando eu me mudei pra cá Olha como eu me mudei pra cá Já era a roupa que eu uso hoje Boné preto com preto Uma camiseta normal E uma blusa, tá ligado? Aqui já é bastante Que eu pareço com hoje, ó Quando eu me mudei pra cá Eu me mudei pra cá Tem quantos anos? Tem Cinco, vinte Não, tem Vinte e quatro Vinte e três eu comecei Em 2015 ou 16 É, tem quase oito anos E esse daqui sou eu Há oito anos atrás E aí a galera vem hoje Falar que eu não me vesti assim, caralho Puta que maluco Cara, teu cabelo tá bonitão aí, mano Mas tu acha que tu vai Tô com a boca maneira, né? Tu acha que algum dia Tu acha que algum dia Tu acha que algum dia Tu vai mudar teu estilo de novo? Eu acho que já tá mudando Pra camiseta de botão Tá ligado, meu irmão? Tipo assim, ó Eu gosto de me apresentar com essa aqui Eu gravei um especial assim Eu gravei Um de macacão Um de roupa com sobreposição E a outra com camiseta Então, eu descobri que eu gosto muito disso também E posso te falar uma que eu acho maneiro? Que é Você só deixar dois botões abertos E o resto Dois botões fechados e o outro aberto É, todo mundo nessa fase Aí fica maneiro Eu só quero falar um bagulho Mas, meu irmão, posso te falar Tem um charme Passa aí pra explodir na cara de outro Cara, tem um charme Que fica um pouco do pelo aqui Tá ligado? Mostra que eu sou selvagem Mas que eu tô solar Selvagem? Cara, mostra que eu tô selvagem Mas eu sou solar Esse não é o nosso bufalão, viá Mostra aqui Como é que você é selvagem Mas vou falar um bagulho pra você Que não é merchan Não é merchan Tá rotando, cara Só o fato de você estar usando Praticamente só Ventes Já muda um pouco teu estilo Porque a Ventes é uma marca única Cadê minha grana? A melhor marca de roupas do Brasil Mas eu tô mudando meu estilo pra Ventes também Porque eu não compro roupa As que tu me dá Eu vou só botando ela Caralho, agora o Ventura vai fazer As regatona de basquete da Ventes Não, meu irmão Puta E o pior é que já tá fazendo Puta Se fosse uma zoeira Você se fudeu Eu tenho que me contratar pro criativo Não, se fosse uma ideia sua De zoeira Você se fudeu Porque ele já tá fazendo mesmo Tá ligado? E aí agora a Ventes vai ser mais As camisetas vão ser mais monocromáticas Tá ligado? Tipo, vai ser as estampas Esse aqui tá ou não? Esse aqui tá Porque esse aqui é monocromagem Que é uma peça toda preta Com a estampa preta Então vai ser assim também Só as blusas e as calças Que a gente vai diferenciar Mas eu vou falar um bagulho pra você Eu já fiz show de terno Porque eu saí direto do banco E fui fazer o show de terno Pra mim que faz acting Eu não me sinto tão confortável Tá ligado, mano? É, e tu falando da quebrada de terno A galera não... Não, eu não acho que tem problema não Porque se eu sou de lá Do Tabão da Serra E eu sou bancário Eu tenho contexto Entendeu? A galera que acha Que tem muita dúvida Do bagulho Foi da pandemia pra cá, né? Porque eles sempre me viram Morando aqui E eles não me acompanham Desde quando eu moro lá Só a galera que me segue Tem tipo de oito anos Desde então Que não tem dúvida, sacou? Mas a galera sempre fica pensando Caramba, eu nunca vi Ele pra lá Que eu tô sempre trampando pra cá Entende, mano? Então é sempre uma parada assim Porra, mas é foda Terno eu já acho desconfortável Cara, eu queria muito ver o Léo de terno Meu irmão, mas é que sabe qual é Mas o Léo ia ficar da hora com o terno Com aquela gravata bem fininha assim, tá ligado? Sabe qual que é o foda do terno? É por causa que eu usei seis anos de terno, mano E outra Seis anos de terno Seis anos fazendo barba Todos os dias, mano Caramba Tá ligado? A primeira chance que eu tive Que eu fiz o vídeo Do meus amigos da quebrada, né? Porque todas as vezes que eu falo Ou é falando do tá bom Ou é dos moleques da minha rua, né? Todo mundo sabe disso Então o que eu tava falando Dos amigos da minha quebrada Foi a vez que eu já tava de boné Não, acho que tava sem boné ainda Mas já tava com a camiseta longa Que aí eu fiz acting pra caralho Aí eu fiquei cada vez melhor com isso Até quando a gente foi fazer nossas roupas E eu lembro que realmente era outro estilo Eu lembro que naquela época Tu tava indignado Que tu nunca achava tua calça jeans Mas sua mãe sempre achava Minha mãe sempre achava Indica esse vídeo pra todo mundo Ó, a mesa do Jokes fica mais uma vez por aqui E a gente queria saber coisas de vocês Como por exemplo Agora vou Antes só pra dar dois minutinhos Eu queria que a gente relembrasse algumas roupas Só pra gente pegar esses dois minutinhos Como por exemplo Se vocês usaram Usariam ou não usaria? Regata Não Eu usaria, lógico No show ou tipo na vida? No show e na vida? Não, não, pra sair não Eu uso Tá bom Regata eu usaria na vida Não sei no show Eu usaria Pronto A rodada vai ser na vida e no show Filmeza? Beleza Calça Capri O que é uma calça Capri? Calça Capri Ela vem até aqui Eu também não sei Não, não Aí me dá agonia Parece que eu vou entrar no Rio Não gosto não No show você usaria? Ah, não combina comigo não No show ou na vida? Nós, nos dois Os santigas combina É Combina mesmo Combina mesmo Com aquele bolsão do lado Com aquela chinelona de Jesus Lucas Não, eu não usaria não Já usei, não usaria Léo Depende do tênis Se o tênis for mais cano alto Assim, eu até usaria Caraca, ele tá pensando lá na frente Ele sabe que eu sento atração Fica falando essas coisas aí Tá bom Deixa eu falar uma parada pra vocês Roupa social Terno e gravata No palco e na vida? Usaria Nos dois? Socialmente Você andaria tipo assim Seis meses só andando de terno e gravata Gostosão, porra Você? Acho que na rua talvez não No show até que sim Eu em alguns shows Eu já vesti blazer já É maneiro Blazer é maneiro Luca Eu acho que usaria também Você ia ficar elegante, tá trouxa Mas eu não Sinto confortável sapato Usaria talvez com tênis Faz descalço, pô Tipo Seinfeld Tipo Seinfeld Seinfeld tá todo de terno Ele tá de Nike É, com tênis um Nikeão Léo Eu acho que eu usaria só Em show Pra ter a experiência De saber como é que é Isso aí é muito diferente É, eu acho que Eu acho que se eu fosse usar terno Eu ia optar por fazer Comédia que nem eu fazia antigamente Setup Punch Tá ligado mano Tipo acho que eu ia ficar mais posturado É pra tu se mexer no seu rio É, porque é pra não ficar me mexendo mesmo Tá ligado Fica aqui a ideia Pra fazer uma noite de gala do Jokes Todos de tempo Ah, pode ser Por favor Mas é smoke Por favor No show e na vida Caralho, você é bom demais No show e na vida Boné Nem na vida Nem no coisa Não Eu gosto de deixar meu cabelo desgranhar Não cabe também Você tá ligado que meu boné Não cabe na tua cabeça Sua cabeça é a maior cabeça Beleza A zoeira sempre foi tudo A cabeça Mas o amor tem gigante Não, não Claramente não cabe Um cabeção gigante Me fala isso direto Cara, eu uso as vezes Quando eu vou caminhar na rua Luca É, o boné também eu uso Mas no palco eu acho que não Esse dia eu fiz um show de boné Só pra ver como é que era Mas eu fiz Foi na Praia Grande Lembra que eu fiz Ah, foi Ah, foi Ah, foi Ah, foi Tico Brown Agora eu quero saber No palco e na vida Shortão Aham Shortão No palco e na vida Eu gosto de short Você interia no palco de short? Eu tenho vários short tilosos Vários Gosto muito Sabe aquilo que tu Imagina aqueles elefantinhos Você sabe que aquilo ali Que tu fala que é o short É uma cueca samba Cansando E você fica com o pau grosso Marcando Que isso, caralho O short que eu já morei com você Você tem que se vestir Não é pra ver se vocês falam isso Eu gosto muito dos meus shortinhos E eu Quando estou perto de vocês Eu fico com vergonha de usar Vocês falam que Fica com vergonha o caralho Fica marcando Fica pra gente A gente vai viajar A primeira coisa que o Amar faz Quando chega no quarto É tirar a roupa E ficar só de shortinho Mas não é short bonitinho, cara Aquela cueca dos Simpsons dele Acho que é do Homer Até quando, cara? Eu tenho do Rick Mort 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 De que é pobre, tá ligado? Eu tenho do Rick Mort Porra, cara Mas é sério Eu gosto do meu shortinho, cara Eu gosto do shortinho Mas você é cara de pau Você é puta velha Safada E o pior é que assim Ele chega no hotel Tira a roupa Fica só de shortinho E aí ele deita na cama De barriga pra baixo Fica com as perninhas levantadas E mexendo no celular Mano, mano Só limpa o vídeo Tipo Você é Thiago? Tipo menininha de 15 anos Eu uso no dia a dia Mas no falco não Você nunca fez show de short, meu irmão? Não, não Aliás, eu fiz uma vez Lá em Brasília Que era na beira do lago também Ah, o clima, né? E era um dia que tipo Eu tava muito calor pra caralho Em Brasília Eu falei, ah, vou lá Eu me recuso a fazer Show de bermuda, né? Tanto que quando eu já É falo de respeito É falo de respeito com o palco É Quando eu cheguei em São Paulo Quando eu cheguei em São Paulo O João Vale me zoou até hoje Que eu Pô, eu tava conhecendo a galera Aí eu fui assistir um show Aí ele falou Mano, quer fazer? Eu falei, cara Não vou fazer que eu tô de bermuda Aí ele me zoou até hoje Que eu não fiquei Fazendo um show Nossa, eu já fiz várias vezes de bermuda E você, Léo? É, eu acho que eu faria É, eu já fiz várias vezes de bermuda Mas é que tipo assim Eu sempre fico me importando Com a meia certa, tá ligado? Porque eu acho que a bermuda Quando você vai se apresentar Ou você tá de bermuda chinelo Ou você tem que se ligar na meia Ou você tá de caneleira Ou você Ou você tá de caneleira Que nem os Gilbas Tá bom Será que tem mais alguma? Acho que não, né? Acho que é isso É isso Não, não Só uma pergunta Que eu queria perguntar Porque eu já vi vários comediantes Por que tem que fazer show de shoulder bag? Parece que tu tá atrasado Não, não tem que fazer show de shoulder bag O Carvalho faz show de shoulder bag Parece que tá atrasado Pro lugar Gente, eu tô fazendo Eu não vou mentir Que eu já entrei no palco de pochete Uma ou duas vezes Mas é quando Aqui no ombro Mas é porque É a marra Aquela marra É naquele bar Que cobrador Sabe aqueles show Que a gente mal tem lugar pra sentar Não dá pra deixar as coisas Não dá pra confiar De deixar as coisas ali Eu já cheguei de mochila Mas eu entrei no palco Pra fazer uma piada Patina na mochila, tá ligado? Pode crer É, eu cheguei de mochila E aí eu falei E aí, Fimeza, eu tô atrasado Aí abri e falei Sabe o que tem aqui dentro? Ódio Vai tomar no cúma Na porra do busão Aí comecei Era só uma piada de objeto Mas eu acho que o Thiago Carvalho Tem usado o show de Bebeck Fazer show É se inspirando Assim como na camiseta De basquete A galera do trep Porque eu já vi na batalha de rima A galera batalhar com a mochila E eu imagino que seja a mesma coisa que eu Não vou confiar De deixar a mochila em qualquer lugar Vou fazer a batalha de mochila mesmo É, e todo mundo E na batalha também Se usa muito também No palco também A galera que é rapper também usa bastante Bom, enfim É isso mesmo A nossa conversa terminou aqui na mesa Então deixe seus comentários E não se esquece, hein Se inscreve no canal do Jokes E fique esperto Que a gente tá indo pra sua cidade E tamo em cartaz em São Paulo Não dá mole Jokes